E aí 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 É o muro de Ares Bora ali vamos entrar logo É o muro de Ares É o muro de Ares Perú da Sadia Vai ver que é o muro de Ares Corre Tia, corre O dedo, aqui também tem muito dedo Ele está fazendo o sol Quem quer? Como é que é? Quem quer? Tá feliz, tá feliz, tá feliz Feliz, tá feliz Cheguei E aí, aí, aí Sensação rímpa A língua dele é muito grossa Aveso, mamãe Vai lá tia Tem um pãozinho Passar por lá atrás? Aqui por trás Só o loto assim? Sim Fica com medo Você não vai ficar comigo aqui não? Sim Tem? Pode? Tchau 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 São nossos amigos com certeza Falo a mesma língua em qualquer país Quando estou com eles eu estou feliz Por isso aonde eu vou eu gosto de brincar E a brincadeira já vai começar Quero ver quem sabe tudo, quero ver quem sabe mais Quero ver quem é que imita a voz dos animais Quero ver quem sabe tudo, quero ver quem sabe mais Quero ver quem é que imita a voz dos animais Vem, vem, cocoró, cocó, gente via o álbum O pago dobrado, pio, 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 croque, croque, miau Se você brincar vai achar legal Vem, vem, cocoró, cocó, gente via o álbum O pago dobrado, pio, 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 croque, croque, miau Se você brincar vai achar legal Quero ver quem sabe tudo, quero ver quem sabe mais Quero ver quem é que imita a voz dos animais Quero ver quem sabe tudo, quero ver quem sabe mais Quero ver quem é que imita a voz dos animais Quero ver quem sabe mais Os bichos têm um jeito diferente Eles têm a voz da natureza Não são complicados como a gente São nossos amigos com certeza Fala a mesma língua em qualquer país Quando estou com eles eu estou feliz Por isso aonde eu vou eu gosto de brincar E a brincadeira já vai começar Quero ver quem sabe tudo, quero ver quem sabe mais Quero ver quem é que imita a voz dos animais Quero ver quem sabe tudo, quero ver quem sabe mais Quero ver quem é que imita a voz dos animais Vem, vem, cocoró, cocó, gente via o álbum O pago dobrado, pio, 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 croque, croque, miau Se você brincar vai achar legal Vem, vem, cocoró, cocó, gente via o álbum O pago dobrado, pio, 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 croque, croque, miau Se você brincar vai achar legal